E aí galera, tudo sussa, tudo beleza? Então vamos lá um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre o Pandaren BR aí, tá? Que teve atualização aí de recente e muita gente tá perguntando o que mudou no Pandaren, então vamos responder isso aí rapidão pra galera Restauração do modelo tradicional de Hunting PVP, tá? Introdução da Censo 16, já vou responder um monte de dúvida da galera Por que que resetou minha dominação? Resetou porque, né? Porque entrou a nova Censo 16 com a nova Gear PVP 570 Respondido, por isso que resetou a dominação de vocês Porque ia ser adicionada a nova Gear PVP Arlock T16 4P Destruct Atualização pro Arlock aí, show de bola, ficou topzera, tá? Agora vem a correção aqui galera, tava esperando muito tempo aí, tá? Necrot Strike, tá? Do DK, tá? Show de bola, o DK ficou topzera Fixo do impacto elemental, o dano passa de 1.6 com liberar elemento reduzido para 1.3 galera Remoção do Hunting para 1 vs 1 e Randall BG galera Por que isso? Exato porque entrou nova Gear E no antigo 7.550 a galera podia pegar com o X1 e também pegar com o BG Acabamos com isso aí, por que acabamos com isso aí? Porque a galera vem pedindo pra mim Pra mim fazer alguma coisa referente ao 2 vs 2, né? Ah, o 2 vs 2 tava parado, tava morrendo, bl sp... Ok, vamos trabalhar nisso. Resolvemos o problema. A gear 570 é 2 vs 2 e só dá pra pegar por arena. Também foi corrigido o eco dos elementos. Não foca mais com o Storm Strike e passa a focar com impacto elemental. Também temos aí o conjunto 4p e 7 pvp. Aumento do dano em 10%. Conjunto 2p e 3p de pvp reduz o dano em 10%. Todas as builds de realia sofreram um buff de 30% nas curas. 15% de rastro crítico e 3.500 de maestria. O dumping em 2 vs 2 agora ativa em 5 minutos. É 5 minutos, tá galera? A batalha Fajig também não desativa em 6 segundos. Agora o tempo é de 2 minutos após entrar no combate, galera. Também temos aí a novidade do Garrosh, tá? Agora não depende mais do 1 GM pra iniciar a batalha com o Garrosh. Foi corrigido já. Agora tu monta a tua raid, tu monta o teu grupo e pode ir lá e matar. Corrigimos também o loot do Garrosh, adicionando a primeira etapa do loot. Que foi as armas, tá galera? Depois da semana que vem a gente vai adicionar o restante do loot. Tudo tá em fase de teste. A gente tá arrumando. Muita correção, muita novidade tá por vim. Tanto que o servidor tá aí, ó. Pegando 288, 305 online. Todo dia. Então o que eu venho dizer pra vocês aí. Indique pro amigo, compartilhe. Deixe o like aí, tá? Vamos fortalecer. O PandaMBR é o único servidor brasileiro com um ping baixo. É o único, não tem outro, tá galera? Então, grande abraço. Falou. Até mais.